A economia do Brasil cresceu 1,2% em relação aos três meses anteriores, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. Em nota, o IBGE detalhou que o crescimento da maior economia da América Latina entre abril e junho foi impulsionado pela expansão da indústria e dos serviços. Este é o quarto resultado positivo consecutivo do PIB brasileiro, reafirmando uma tendência de recuperação após a pandemia. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,1%, valor atualizado nesta quinta-feira após o anúncio de alta de 1% em junho. O número do segundo trimestre superou a expectativa média de crescimento de 0,9%, estimada por 75 consultoras e entidades financeiras compiladas pelo jornal econômico Valor. Por outro lado, o PIB brasileiro avançou 3,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2021. O resultado é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição na votação que acontece daqui a um mês. Outro sinal de melhora na economia foi a queda na taxa de desemprego divulgada na véspera. Entre maio e junho passado, 9,1% da população estavam desocupados, ou menos de 10 milhões de pessoas pela primeira vez desde 2016.